E já está aqui conosco a deputada estadual Bárbara do Firmino. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Aneto. Boa tarde, Lívia. É um prazer estar aqui. Obrigada, deputada, pela sua presença. Deputada, a senhora conseguiu a aprovação pela Assembleia Legislativa de um projeto que incentiva a educação, a tecnologia, que é a aplicação da Olimpíada Científica de Mostra de Foguetes do Estado. Não é foguete de quadrilha, não. É foguetes e que é um incentivo, deputada, à educação e à tecnologia. Aqueles que investem na ciência e tecnologia aqui no nosso estado. Realmente foi um marco já para essa nossa nova trilhagem que nós queremos fazer. Nós queremos ser adaptada da saúde e da tecnologia digital. A gente quer fazer todo esse trabalho e foi iniciado justamente com esse projeto de lei que nós apoiamos. A primeira mostra estadual de lançamento de foguetes. Então, ele foi um projeto iniciado no município de Porto do Piauí. A gente vê o que deu certo. Então, nós queremos continuar levando para nível estadual. Sendo em nível estadual, deputada, tanto escolas públicas como privadas participariam. Quem conduziria esse trabalho? Quem trabalharia essa premiação? Existe uma premiação também, lógico. Sim, pode ser tanto de iniciativa privada quanto de iniciativa pública. A gente está especificando um projeto de lei que pode ser tanto de um ou outro. Já foi aprovado esse projeto na LEP. Deputada, tem previsão de quando que começa? Quando já seria inserido aí na grade escolar dos alunos? Aí vai depender justamente por parte do governo o projeto de lei para colocar ele em prática. Agora, deputada, a gente tem acompanhado o governador Rafael Fonteles investindo na educação em tempo integral e colocando nessa grade dessa educação de tempo integral disciplinas que são muito voltadas também para essa questão da tecnologia. O governador afirma que é preciso preparar os jovens para o futuro, esse futuro tecnológico. Como que uma Olimpíada como essa pode incentivar os jovens a se voltarem para a tecnologia? Principalmente, deputada, as mulheres, as meninas, porque muitas vezes são educadas dizendo que não é área para as meninas. Mas esse é um projeto democrático. É extremamente necessário que se haja essa iniciativa por parte, tanto por parte privada quanto pela parte do governo do Estado, esse incentivo tecnológico. Então, nós queremos cada vez mais incentivar programas como esse. A gente precisa de mais ações como essa. Inclusive, a gente está agora propondo na Assembleia Legislativa a criação da Comissão de Inovações Tecnológicas junto com a Inteligência Artificial. Porque hoje em dia não existe uma comissão preparada para receber projetos de lei com relação a isso. Então, a gente está tentando acompanhar o governo do Estado junto com suas inovações tecnológicas cada vez mais à frente, mais na vanguarda. Então, nós queremos criar essa comissão. E é algo diferente daquelas disciplinas que já temos aí, a matemática, a física, a história, a geografia. É algo que chama a atenção e cria um engajamento maior dos alunos nessas escolas, né, deputada? Trazendo isso para esse foco que hoje é ciência e tecnologia, né? Claro, funciona assim como diferencial do aluno. Ele aprendendo novas matérias, se inserindo em outros meios e também, querendo ou não, facilita a entrada dele no mercado de trabalho. A partir do momento que ele tem essa diferenciação no mundo tecnológico, facilita ele a buscar, né, áreas de trabalho diferenciadas, que hoje em dia crescem cada vez mais, crescem cada vez mais com inovações tecnológicas, sejam diferentes áreas que nós temos. Então, acho extremamente importante essa inovação tecnológica seja aplicada na educação. E também na saúde, que hoje em dia a saúde digital é um marco importante no governo do Estado. Deputada, falando agora também um pouquinho a respeito de política, a senhora atualmente faz parte do Partido Progresso, Progressistas, mas não compactua mais com a ideologia do partido nem com o grupo. Tem perspectivas para a mudança em 2026? E se sim, seria para o MDB? No momento a gente realmente está no Partido Progressista, mas nós vamos aguardar a brecha eleitoral para que nós mudemos o partido. Ainda não se sabe qual partido vou participar da base. Minha mãe está realmente filiada ao MDB, mas eu acho que é uma história que vai ser contada mais à frente. Agora, deputado, o que a gente conta agora é com as eleições municipais, né? E, deputada, a senhora aderiu ao grupo do pré-candidato Fábio Novo, outras lideranças da oposição, que eram da oposição também aderiram a esse grupo, como o ex-deputado Luciano Nunes, outros ex-secretários do ex-prefeito Firmino Filho. Agora, deputado, o que muito se fala nos bastidores é que esse grupo que chegou agora não encontrou espaço, não teve adesão, ficou ali meio que sem espaço nesse grupo de Fábio Novo. Hoje, deputada, a senhora se encontra integrada dentro desse grupo? Há espaço de verdade para a Bárbara do Firmino nesse grupo de Fábio Novo? Claro, eu acredito que nós temos essa participação importante nessa campanha do Fábio, não só eu, mas como minha mãe, como todo o grupo do prefeito Firmino Filho, Luciano Nunes, Omar de Menezes, que fizeram antes parte do PSDB, e agora estão apoiando o deputado Fábio Novo. Acho que essa campanha é uma campanha à partidária, onde nós precisamos reconstruir a nossa capital, independente de partido político. E é isso que a gente quer marchar juntos. A gente, cada um tem seu espaço, cada um é respeitado o seu modo de trabalhar. Claro que o meu modo de trabalhar, do deputado Marda, é diferente, do deputado Luciano, é diferente. Nós andamos pela cidade de Cabo a Rabo, do norte a sul, nós fazemos realmente essa campanha de formiguinha, e nós queremos dar continuidade a esse legado do prefeito Firmino Filho, e eu espero que o deputado Fábio Novo faça isso com muita honra. Deputada, são oito meses já que a senhora deixou aquele grupo e engajou no grupo do deputado Fábio Novo, do Palácio de Karnak. Pergunto à senhora, como é que a senhora avalia hoje? A senhora avalia como positiva essa decisão, nos dias de hoje, oito meses após? Eu avalia como positiva sim, porque eu era muito discriminada, né, quando era na oposição, principalmente não só no cunho político, mas também no cunho pessoal. A gente sabe que hoje em dia a gente vê nas redes sociais, a gente vê no WhatsApp, Instagram, Facebook, pessoas proferem ódio, proferem palavras de baixo calão contra mim, contra minha mãe, contra o meu pai, e isso não vai impedir da gente continuar trabalhando. Isso não vai impedir da gente continuar trabalhando por Teresina. Então é isso que a gente agora só confirmou, né, essa certeza que nós tínhamos de apoiar Fábio Novo. E nós vemos que o atual candidato agora da oposição, ele se juntou com a pessoa que fazia parte da atual gestão, fazia parte da gestão que destruiu Teresina. E isso os teresinenses têm que lembrar. Foi ele que apresentou o doutor Pessoa para os teresinenses. Então é isso que nós queremos, queremos botar um grupo que realmente vá reconstruir Teresina, que tenha a possibilidade de arrecadar recursos, que é isso que é o mais importante. Junto com o governo estadual, junto com o governo federal, isso que vai trazer essa reconstrução, fazer com que essa reconstrução seja realmente viável. Deputada, a senhora sempre destaca essa questão do respeito, do espaço de opinião que a senhora afirma que não tinha dentro do grupo. A sua mãe, a pré-candidata Lucy, também afirmou em uma entrevista recentemente que teriam condições ali para a senhora ser colocada como pré-candidata do grupo. Existiu de fato essa discussão com o pré-candidato Silvio Mendes sobre a senhora ter que tomar algumas decisões para poder ser o nome da oposição? Na realidade, nunca existiu essa discussão aberta de eu ser realmente a candidata do grupo. Sempre era falado muito superficialmente, nunca era dito com firmeza, nunca era dito com certeza. E sempre a gente escuta rumores quando o Silvio queria se aliar com o Jeová. Isso, para mim, era um absurdo. Como é que ele ia se aliar com uma pessoa que realmente detonou Teresina, uma pessoa que acabou com a nossa cidade. Então, isso, para mim, eu não consigo, eu não consegui imolir. Então, por isso que a gente tomou essa decisão. Agora, deputada, falando de agora, desse grupo que a senhora participa, eu me lembro que a senhora disse até aqui mesmo, na bancada do Boa Tarde, que esperava ter essa voz e poder contribuir com as propostas, com o plano de governo que seria apresentado para Teresina. dentro desse plano, dessas propostas, quais são aí as contribuições diretas? Aquelas bandeiras que a senhora defende, que a senhora entende que são fundamentais para Teresina. Eu acredito muito na revolução da saúde, principalmente na saúde digital, que deu muito certo na implantação da saúde digital, um peripiri, que realmente ela zerou as filas de exames, zerou a fila de consultas a especialistas, que realmente transformou a cidade de peripiri. Então, que isso se faça presente também em Teresina, porque a gente sabe que Teresina só tem esse grande déficit agora na saúde. A gente não tem medicações nos postos, a gente não tem médicos, a gente não tem um recebimento de qualidade de vida. Então, por isso tudo, nós precisamos focar na educação e na saúde. E na educação também é outro ponto de vista que nós temos que afirmar, porque Teresina era, de fato, o primeiro lugar entre todas as capitais do Brasil. Isso nós temos que recuperar, porque a educação, sempre como o meu pai falou, não é só a educação. A educação é a prioridade, a prioridade do mandato do prefeito Firmino Fleming. Porque a educação realmente transforma as vidas, dá qualidade de vida, dá oportunidade no mercado de trabalho, e é por isso que nós defendemos tanto essas duas pautas. A senhora falou que ao anunciar esse apoio ao Partido dos Trabalhadores, a senhora foi bastante xingada, bastante ameaçada, a senhora, a família. Pergunto, o grupo que a senhora pertence, os seus eleitores correligionários, já compreenderam a sua decisão? Eu acredito que sim. Pararam essas ameaças? Não, não existe, não pararam essas ameaças por parte do outro grupo, do grupo da oposição. Eles continuam fazendo ameaças, continuam fazendo xingamentos, continuam proferindo palavras de baixo calão, criando grupos de WhatsApp para proferir mentiras, para proferir inverdades sobre mim, sobre minha mãe. Então, a gente vê que os ataques não são parte dos meios eleitores, e sim da oposição. Deputada. Só, Lívia, só completando o que a deputada fala sobre essas ameaças, a senhora ou a deputada Lucy chegaram a registrar algum tipo de boletim de ocorrência, fazer uma denúncia formal com relação a essas ameaças? Claro, nós já entramos, já com recurso, fizemos boletim de ocorrência, já está havendo uma investigação para saber de onde é a fonte dessas ameaças, desses xingabins. Deputada, a senhora também acompanha a eleição de outros municípios, por ser deputada estadual, acompanha ali sua base municipalista, inclusive em Campo Maior. A senhora entende que a eleição lá está mais tranquila, já que, inclusive, um dos opositores ao seu pré-candidato é do grupo de Ciro Nogueira, que é Antônio Félix, Joãozinho Félix, na verdade. Como é que está a situação na cidade de Campo Maior? Eu fui em a cidade de Campo Maior, na quarta-feira, no lançamento da pré-candidatura do Paulo, então fiquei muito feliz, porque a reunião foi muito boa, com a presença dos deputados estaduais, com a presença dos deputados federais, com a presença do governador Rafael Fonteles, então acredito que nós temos essa possibilidade, sim, de eleger o prefeito de Campo Maior. Eu quero agradecer, então, a deputada Bárbara do Firmino, pela presença aqui no nosso Boa Tarde, a deputada, né, que coloca aí, está agora ao lado de Fábio Novo, agora, deputada, como é que a senhora tem visto essas pesquisas, né, muitas pesquisas estão sendo divulgadas, todos os lados questionam, todas as pesquisas que são apresentadas, mas esse desempenho de Fábio Novo até aqui, como é que a senhora tem avaliado? Eu acredito que o Fábio Novo realmente vem numa crescente, né, que nós vemos com o passar do tempo, que ele realmente cresceu de forma natural, não é algo que me desperte uma certa insegurança, é algo que realmente foi gradual, devido ao grande trabalho que ele vem fazendo. Ele anda de Terezinha de ponta a ponta, ele vai em todas as comunidades, em todos os bairros, realmente está fazendo trabalho, realmente está percorrendo Terezinha, assim como o prefeito Firmino Filho fez. Então, eu acho que isso é exatamente o fruto do trabalho dele, é crescer, é ser crescente sempre nas pesquisas. Obrigada, deputada Bárbara do Firmino, pela presença aqui no nosso Boa Tarde.